Eu vou contar uma história, uma história até antiga, a história de Bette Davis. Bette Davis era uma atriz americana dos anos 30, ela tinha um talento enorme, uma força interpretativa enorme. Inclusive, esse filme que eu vou contar é até atualíssimo, porque hoje se vê muito essas coisas de júri na televisão, e era um filme de júri. E o filme de júri tem um roteiro, começa com aquela injustiça terrível, injustiça, injustiça, injustiça durante o júri, e aquela grande verdade só surge nos minutos finais. E a injustiça desse filme, era um filme que estava passando no sertão, a matutada assistindo, e era uma promotora acusando injustamente uma mulher de assassinato de uma criança. E os matutos sabiam da história todinha. E a promotora, que era Bette Davis, dizia, esta mulher é um assassino, ela cometeu um crime barbo, matou uma criança, e os matutos não sabem que não foi ela, que engaçafada. Tira essa nojenta daí, acusando a inocente. E ela, esta mulher é um assassino, pena máxima pra essa mulher. O matuto não aguentou, pegou um cacho de pitomba e sacudiu na tela. Tá aqui pra tu, que engaçafada. E não sei o quê. Porque, nisso, furou a tela. Furou. Acenderam a luz do cinema, o dono do cinema saiu e disse, minha gente, isto é um filme, minha gente. Cadê a civilidade de vocês? Será possível que vocês não compreendam que isto é um filme, uma película passando aqui? Esta é uma atriz grandiosa, respeitada no mundo todo, por sua capacidade de interpretação? Bette Davis? Vocês sacudiram um cacho de pitomba na tela, fularam a tela. Não tem mais filme? Acabou o filme. Acabou. Acabou o filme. Cenderam a luz do cinema, todo mundo foi embora. Daqui a pouco foi dois matutos conversando, pai, rei, eu vou dizer um negócio a você. O povo ignorante, esse povo daqui do sertão. O povo ignorante, eu vou dizer um negócio a você. se eu fosse dona Bette Davis, eu nunca mais botava o pé. Eu não vou dizer um negócio a você. 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 Eu não vou dizer um negócio a você.